Doutora Andréia, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Silêncio, tudo bem. Continuando nossos bate-papos, semana passada, se você acompanha o programa Convívio, a doutora Andréia começou falando sobre tributos, sobre pagamento de tributos, né? E a gente até comentou que nós íamos falar do FIES, não é verdade? Isso. Porque quantos alunos aí a gente vê que terminou a faculdade, está endividado, aí não consegue pagar e a doutora Andréia tem uma solução para isso. Mas antes da doutora falar da solução, só dá aí, né? Fala um pouquinho o que é o FIES. Sim, então vamos lá. O FIES se trata de um benefício concedido para os estudantes que não têm condições de arcar com os recursos de uma escola particular. Então, o governo, ele concede aos estudantes um incentivo que eles, após estarem formados, estarão pagando a sua própria faculdade, tá? Isso ocorre da seguinte forma. Eles financiam o próprio curso e, após estarem formados, terem a sua renda, estarem trabalhando, estarão pagando a sua própria faculdade. Ocorre que alguns, após formados, têm o êxito e conseguem quitar esse débito, Solange. Mas outros não. Não. Né? Então, esse programa é dedicado àqueles que, após formados, não estão conseguindo honrar com as parcelas do FIES. Então, tem algo aí, uma lei nova, que ajuda o estudante a estar quitando com essa dívida, né? E a doutora dizia que essa lei foi de junho desse ano mesmo. E quais são os benefícios dessa lei para o FIES? Os benefícios dessa lei para o FIES, eles estão todos contidos, Solange, na lei 14.375, de 22 de junho de 2022. E eles consistem numa ampliação do prazo e numa série de benefícios, que inclusive são benefícios tributários também. Agora, também, em contrapartida, se o contribuinte também desrespeitar as regras dessa lei, ele só poderá renegociar essa dívida após dois anos. Ah, então, desde que ele honre, ele renegocia a dívida. E ele honre, tranquilo, ele vai renegociar, ele terá os benefícios, ele vai honrar e ele vai se beneficiar. Agora, se ele fizer a renegociação e não honrar, o que vai ocorrer? Ele vai ter que aguardar dois anos para poder ter novamente uma renegociação. Certo, Solange? Mas está certo também, né? É, é uma forma de impedir que hajam sucessivas renegociações sem um caráter de seriedade nisso. O que eu acho que está correto. Porque, se não, todas as pessoas fazem acordos e não cumprem. Então, tem que haver uma seriedade, ou seja, você faz um acordo e cumpre esse mesmo acordo. Então, eu aconselho o seguinte, cada acordo que você fizer, eu aconselho a você realmente ter nessa negociação realmente um respaldo muito correto se você realmente vai poder cumprir com aquilo. Não simplesmente negociar por negociar, porque se você fizer isso, você vai estar desperdiçando uma chance que ali você poderia utilizar para resolver o seu problema. Então, quando você for negociar, renegocie com seriedade, com certeza, com clareza. Certo? Todos os benefícios, você, inclusive, analogamente, Solange, existem correntes doutrinárias, existem possibilidades de se negociar dívidas, inclusive com FIES, utilizando-se de meios, de instrumentos jurídicos como precatórios, direitos creditórios, uma série de instrumentos jurídicos que estão inseridos nessa própria lei. Isso tem que ser feito de uma maneira diferenciada, é claro. Mas existe também nessa própria lei que regulamenta as transações tributárias, essa possibilidade que está nas entrelinhas da lei. Então, aí você precisa se informar, no caso, o estudante precisa se informar e talvez ele possa se beneficiar também dessas brechas, digamos, essas lacunas da lei, né? E poder ter esse incentivo, poder ter esse privilégio, digamos assim, de estar negociando a sua dívida. Então, na realidade, ele consegue renegociar por vários anos ainda, que dá até a possibilidade dele estar arrumando um emprego e estar conseguindo pagar. Exato. Ele consegue descontos, por exemplo, até 65% nos encargos, nos juros, nas multas, enfim, em tudo aquilo que ele deve, dependendo, tem correntes aí até... Em cada caso, a gente verifica dentro da lei possibilidades, tá? Mas ele consegue redução de juros, de encargos, de multas, tudo mais. Tudo vai da negociação de cada pessoa, do valor que ele já pagou. E outra coisa também, se ele deixar de pagar, tá? Pode retomar o valor da dívida inicial. Tem isso também no parágrafo terceiro, se eu não me engano, da própria lei, que fala sobre isso também. Então, aí, no caso, é claro, o que foi pago anteriormente vai ser descontado, mas pode a pessoa perder esses benefícios, entendeu, Solange? Então, por isso que eu digo, se você fizer um acordo com... Ou quisesse beneficiar da lei, você tem que ter consciência que você realmente vai pagar. Nada de ficar fazendo... Fazendo um acordo para depois achar que você vai ter o benefício a todo momento, entendeu? Que você vai fazer uma negociação simplesmente procrastinatória. O que é procrastinatória? Simplesmente para você achar que você vai estar, entre aspas, vamos usar um termo vulgar, que você vai estar enganando o poder público. Você não vai estar enganando, tá? Você vai estar se enganando, porque a sua dívida vai aumentar. Você não vai se beneficiar, você vai aumentar a sua dívida. Porque, assim, dentro dessa lei, existe a possibilidade de ter muita redução no valor. Se você pagar, certinho. É isso que eu estou dizendo, né? Se você, por exemplo, cumprir com aquilo que você determinou, você vai ter uma redução, mais de 50%, não é isso? Caso a caso, é. Caso a caso, que essa lei informa. Só que tem isso, faça se realmente você vai conseguir cumprir. Exatamente, tem que estar vencido também, tem tudo isso, né? E se você for cumprir. Agora, se você não cumprir, o parágrafo terceiro, ele é claro, tá? Pode vir a ter que pagar tudo também. Pode retomar a dívida, entendeu? Então, tem essas duas vertentes da situação. E tem prazo para estar entrando com essa negociação? Assim, por exemplo, quem está nos assistindo hoje, né? Ele está assistindo, mas ele está, assim, pensando. Ah, mas esse ano eu não vou ainda porque eu não tenho como pagar. Eu vou procurar, né, o ano que vem me informar melhor para fazer uma negociação. Tem algum prazo ou ainda não saiu nada nesse sentido? Olha, Solange, é o seguinte. Todas essas dívidas, você sabe que elas podem ser, a qualquer momento, elas podem ser ajuizadas, certo? Sim. Então, assim, como, da mesma forma que as dívidas tributárias, né, elas podem ser ajuizadas, aí fica o critério de cada um. Porque se elas forem ajuizadas e a pessoa colocou algo em garantia, um exemplo, o FIES, a pessoa coloca um imóvel em garantia, coloca um bem em garantia, ela pode perder aquilo, né? Então, é algo que envolve também garantia de terceiro, né? Então, aí fica a critério da pessoa que assumiu, né, do terceiro também, da pessoa que deve, no caso, o aluno, e o fiador, a pessoa que colocou o bem em garantia. Se ele vai querer submeter aquela pessoa a perder aquilo que colocou em garantia, você está entendendo, Solange? Entendi. Então, geralmente, eu acho que a pessoa que fez a negociação, ela não quer perder o bem que ela colocou em garantia, então ela não vai assumir esse risco. Doutor, antes de terminar, né, essa lei que foi em junho, dia 22, ela não tem prazo aí pra estar, por exemplo, quem está devendo para o FIES pode pagar até dezembro, né, depois essa lei não funciona mais. Isso não existe. Na verdade, Solange, as leis, elas são criadas. Mas pode sumir. Veja bem, elas são criadas, mas elas, elas não têm um prazo de vigência determinado. Elas não são imutáveis, né? Entendi. Nada no ordenamento jurídico é imutável. A qualquer momento, elas podem ser revogadas. Entendi. Então, assim, enquanto você tem um benefício, é bom você utilizar esse benefício. Porque também, quem está devendo pelo FIES, teve alguém, né, que... Garantiu. Que garantiu. Então, no ordenamento jurídico, quando a gente tem um benefício, aquele benefício pode ser revogado a qualquer momento. Então, se você tem a possibilidade de se beneficiar daquilo, você pode utilizar daquilo. Se você não quiser se beneficiar daquilo, também é uma opção sua. Você continua da forma que você está. É um direito seu. Mas corre o risco, né? É, mas você pode perder esse benefício, você pode perder essa possibilidade. Um exemplo, você está, você negociou uma dívida em 50 meses e tem a possibilidade de fazer em 120. Você prefere pagar de uma forma, uma parcela maior? É um direito seu de querer pagar em 50 meses ao invés de 120. Aquele que quer pagar em 120, paga em 120. Aquele que quer pagar em 50, paga em 50. Aí fica a critério pessoal de cada um, por exemplo. Mas corre o risco de o bem ser tomado do terceiro que investiu. Se você não pagar o financiamento do FIES, aquilo que você deu em garantia, você pode perder. Realmente, porque é condicionado o crédito àquilo que você deu em garantia. É como você penhorar um imóvel, como você dar um imóvel a título de hipoteca. Se você não pagar a hipoteca, esse imóvel vai ser adjudicado. Então, é a mesma coisa num crédito educativo. Se você deu algo em garantia e não cumpriu o pagamento, você pode perder aquele bem que foi dado em garantia. Mesmo sendo um imóvel. Então, é por isso que é um risco você oferecer algo, um bem seu, num crédito educativo, por exemplo. Mas, se você pagar, não há problema nenhum. Desde que você honre, não há problema nenhum. Muito obrigada, doutora. Semana que vem nós vamos continuar aí falando. Perfeito. Como também o que a gente pode estar usando para pagar essas dívidas, que é precatório. Tem muito mais recursos, né? Sim. Que a gente está podendo estar usando. Doutora Andréia, atendendo aqui em Jaú, escritório. Atendendo em São Paulo, faz parte de um escritório aí a nível do mundo, não é verdade? Que tem escritório até na Turquia. Conta pra gente. Isso, Alange, é isso mesmo. Conta pra gente. Pra quem não assistiu a semana passada, o doutor André fazendo parte, né, doutora? Isso. É, agora temos aí parceria aí, somos associados aí da Teófilo Raspantini. Temos aí escritório aí em São Paulo, Ribeirão Preto, Índia, Turquia, em todo o mundo. Também aqui em Jaú e ampla experiência aí na área tributária. Tributária, é por isso que eu faço questão de falar. E também em todas as demais áreas também. Não, eu gosto de frisar, né, porque o doutor André, eu estou conhecendo um pouquinho mais e ele, assim, na parte tributária, é assim, não tem palavras pra dizer. Então é bom a gente falar, não é verdade? Porque eu vejo que cada advogado, ele se especializa em determinado. E eu vi que a doutora sempre gostou dessa parte aí, né, e cada dia melhor ainda. Eu quero, assim, que Deus continue abençoando. E que a doutora volte aqui, né, como utilidade pública, ajudando quem assiste o programa Convívio. Essas dicas que a doutora está dando, às vezes você que está nos assistindo, jamais imagina que existe uma lei de junho de 2022 que pode estar ajudando aí você quitar essa dívida que você teve. Principalmente um estudante que está se formando agora, né, que está iniciando uma carreira e que não tem noção, às vezes ele está preocupado como ele vai pagar o financiamento. Então isso, quem sabe, vai ajudar você que está aí nos assistindo, sem saída, sem saber o que fazer. De repente você vai ler essa lei e vai ter esse conhecimento e isso vai poder te ajudar. Nós estamos aqui para informar a população e auxiliar, ser útil, que sempre é importante nós levarmos aí o conhecimento a todos vocês e sermos útil. Obrigada, doutora. Nós estamos aí no mundo para somar com todos. Com todos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Solange.